Agora você confere mais um quadro com Fernanda Sovernigo sobre a sucessão familiar. Olá, hoje o programa Sucesso no Campo, então, traz mais um quadro sobre sucessão familiar, liderança jovem, mulheres no agro. E hoje eu estou aqui conversando com um grupo que se formou em um seminário em Gramado, onde tem jovens, temos jovens do Rio Grande do Sul, jovens de todo o Brasil, atuantes em liderança de sindicatos das suas regiões. E eles somaram um grupo que vão representar você, você jovem do agro, para que leve a informação de dentro da porteira para fora da porteira. Eu vou pedir para o Luiz Augusto, então, me dar alguns exemplos. Como que essa geração Y, então, a gente sabe que existe uma minoria dentro do agro que passa essa informação para fora. Como que o jovem pode fazer isso? Como que está se dando esses processos na tua empresa? Dentro da minha empresa, como os jovens estão inseridos e como a gente está formando essas lideranças, são através de um programa de sucessão estabelecido e pensado, no qual eu participo hoje. Então, eu participo de um programa de trainee pensado para 24 meses, onde eu fico em torno de dois a três meses em cada setor. E assim, eu tenho a oportunidade de conhecer todas as áreas da empresa. Então, eu conheço todas as atividades para eu poder estar conhecendo a prática e assumir algum posto de liderança no futuro. Mas, já sabendo que eu exerço essa liderança no momento também. Ingrid, dentro do tema gestão, o que o jovem hoje está fazendo e o que ele não está fazendo? Eu acredito que o jovem está procurando, procurando a informação, procurando como melhorar dentro da sua propriedade e como também melhorar o relacionamento, às vezes com o teu pai, que é o chefe ou o teu sócio, ou até com o teu próprio patrão. Eu acho que isso está bastante... O pessoal está indo muito atrás para tentar resolver esse problema, que é, às vezes, o relacionamento entre o funcionário ou o filho, o pai ou o patrão-funcionário. E o que ainda tem que fazer, tem que fazer mais. Tem que ir mais atrás. Falta muita comunicação entre patrão, funcionário, colaborador, e também entre os próprios filhos, familiares, pai, e não se comunicam direito. Tem que se comunicar e tem que procurar ajuda, porque tem profissionais, consultores que podem ajudar e podem amenizar e modernizar essa parte aí de gestão e relacionamento. Eu queria que alguém de vocês falasse para mim como que vocês jovens, então, vão exercer essa liderança. Como que vocês vão atingir os mais altos patamares do nosso país para levar a voz do campo para a cidade? Isso é um trabalho de... não é curto prazo, é médio e longo. A gente tem que ter ciência de que a nossa geração vai ser aquela que vai comandar o país daqui a alguns anos. Então, a gente tem que se unir, como nós estamos fazendo, colocar a voz para ser ouvida e não ter esse imediatismo que, infelizmente, a nossa geração, a geração Y, tem. Ela pensa tudo para o amanhã. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é a organização e saber que o que a gente constrói hoje é para os próximos 10, 5, 10, 15, 20 anos. Logo, 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 vamos estar colhendo os frutos do que está nascendo aqui hoje. Na Farsul mesmo, nós temos uma comissão jovem ativa que participa e vem já colhendo seus frutos e ocupando postos nos seus sindicatos rurais respectivos. Ou seja, é um trabalho em conjunto que deve ser feito, como a Isadora colocou, que a União faz a força justamente porque esse Grupo Unido pode sim e vai fazer muito por esse país. Então, eu aguardo vocês para a próxima semana, para mais um programa. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.